Que o câmbio para negócios da Renata Massa é top, todos nós já sabemos, mas nesse vídeo eu quero te mostrar como é o funcionamento dele por dentro, como funciona aí a separação dos módulos, das aulas, dos bônus, enfim, você vai sair desse vídeo afiado, beleza? Meu nome é Alex Coelho, sejam bem-vindos aí a mais um conteúdo top do nosso canal e eu quero te pedir desde já, deixa o like, se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa um comentário, faça alguma coisa porque esse vídeo vai ser top demais, beleza? Então vamos para o conteúdo sem enrolação. O que acontece galera? Para que serve aí o câmbio para negócios da Renata Massa? Eu vou colocar aqui só os principais pontos e depois vou te mostrar tudinho por dentro do curso aqui para vocês verem como é top demais a forma que ela ensina, a forma da metodologia do curso para você ficar assim, afiado e utilizar as ferramentas para alavancar, para posicionar, para mostrar o seu negócio para o mundo, beleza? Então vamos lá, olha só, para que serve? O que você vai aprender adquirindo aí o curso Canva para Negócios? Lembrando que o link estará na descrição do vídeo aí com desconto, beleza? Então se você quiser adquirir, só clicar aí que vai ter acesso no mesmo instante e vai te ajudar demais. O que você vai aprender? Olha só, fazer a sua identidade visual, que é uma coisa assim, importantíssima para quem quer de fato aparecer na internet, crescer na internet, se tornar um profissional na internet, então você tem que aprender a fazer a sua identidade visual, beleza? Sites da bio do Instagram, feed para o Instagram, inclusive galera, no próprio curso da Renata Massa você vai ter aí diversos templates prontos. O que é template, Alex? É uma montagem pronta, você vai alterar só o nome, o texto, colocar a cor da sua paleta, é tudo pronto para você de fato deixar o seu Instagram aí profissional, beleza? Outras coisas aqui ó, panfleto virtual. Galera, isso aqui tem crescido demais aí, por quê? Porque o delivery em geral tem crescido demais, então quando você aprende aí a trabalhar o panfleto virtual, você pode até vender os panfletos para outras pessoas que tem, vou te dar um exemplo, restaurantes, bares, Então você pode aprender aí a fazer dinheiro com o que? Com panfleto virtual, então assim, é top demais também. Cardápio digital é a mesma forma, tá? Segue a mesma linha do panfleto, você pode trabalhar com isso aqui também, aprender a fazer dinheiro, a vender o cardápio digital, porque tipo assim, dentro do curso aí Canva para Negócio da Renata, você vai aprender muito isso aqui, como fazer as cores, os detalhes, colocar tudo bonitinho. Então você pode fazer e ganhar muito dinheiro com isso também. Isso aqui também galera, olha, importante demais, o que? Um ebook digital. Muitas pessoas têm ficado assim, ricas, utilizando e aplicando essa estratégia aqui do curso da Renata, por quê? Porque fazendo um ebook digital, vou te dar um exemplo, Alex, eu não sei fazer nada. Faça um ebook de algum assunto que você domine, você tem um assunto que você sabe, que você gosta, que você domina, então você simplesmente pode fazer aqui um ebook digital dentro do Canva. Então a Renata vai ensinar tudo isso aqui, você faz o seu ebook, joga nas plataformas e começa a ganhar, fazer muito dinheiro com isso aqui. Alguns módulos aqui eu não vou ficar muito preso, que eu vou te mostrar aqui dentro depois um pouquinho. Mas uma coisa que eu quero te falar, que eu acho top demais aí no curso da Renata, são os bônus dela. Olha só, Stories Criativos, você vai aprender a criar diversos Stories. Gestão de Mídia Social, isso aqui é tanto para você, ou você pode vender também, você pode virar aí um gestor de rede social, de mídia social. Dá muita grana também e criando o seu próprio ebook, que eu já falei lá, que é assim, top demais. Outras coisas aqui, olha só, 100 posts editáveis, tá? Templates prontos, que é o que eu te falei, que você pode deixar aqui, olha, o seu perfil totalmente profissional. Packs com imagens de PNG, para deixar o seu Stories, as suas imagens, as suas publicações aí mais chamativas. Packs ícones de mídia social, enfim. Isso aqui, galera, olha só, isso aqui vale ouro. Rafael Bens, esse cara aqui manja demais, sabe de quê? De rios. Ele tem um curso de rios, é específico de rios, tá? Então, assim, o cara é fera e você adquirindo aí o curso da Renata, você vai ter acesso aí a três aulas desse curso do Rafael, beleza? Então, assim, top demais. Mas vamos lá para dentro do curso, como é o funcionamento. Lembrando, galera, que o link com desconto estará na descrição do vídeo, se você quiser adquirir o seu. Olha só, como é o funcionamento do curso Canva para Negócios. Vocês podem ver aqui, ó, que são separados por módulos, beleza? Olha aqui, ó, boa. Olha aí, entrei aqui sem querer, deixa eu voltar aqui. O primeiro módulo é esse aqui, olha, boas-vindas. Vou falar rapidamente aqui para o vídeo não ficar extenso. Primeiros passos é brand de identidade visual, cartão interativo, feed organizado, recursos do Canva, truque com Canva. Galera, esse módulo aqui é top demais, tá? Então, não deixa de assistir esse módulo aqui e estudar, porque vai fazer o diferencial aí no momento de fazer as suas publicações, de montar a sua estrutura dentro do Canva, dentro do Instagram, utilizando o Canva. Então, esse módulo aqui merece a sua atenção especial. Efeitos no Canva também é excelente. Instagram de sucesso, muito importante em como crescer o seu Instagram, como se tornar e se profissionalizar aí a sua conta no Instagram. Criatividade na prática, monetizando o Canva. Canva Pro, lucrando com o e-book, que é o que eu te falei, para você fazer o seu e-book, dá muito certo. Seja nosso afiliado, ou seja, se você adquirir o Canva para negócio também, você vai poder ser afiliado. Então, assim, você vai poder indicar essa ferramenta, essa estrutura, que vai te ajudar demais também. Dicas impertíveis, aula ao vivo, constantemente tem aula ao vivo, atualizando aí as mudanças, enfim. Isso aqui é muito bacana e é um diferencial desse curso também. E atualizações do Canva. Beleza, te mostrei aqui como é o funcionamento dos módulos. Vou te dar um exemplo. Você entra aqui no módulo Recurso do Canva. Você clicou aqui e vai ter as aulas, beleza? Olha só. Aí vai ter as aulas tudo direitinho aqui, bloqueando elementos. Aí aqui embaixo você vê as aulas, olha só. Usando camadas, criando pastas, cortando elementos, agrupando elementos. Enfim, galera, é muito conteúdo. Olha só, só nesse módulo tem 16 aulas. Só nesse módulo. Então, para vocês terem uma ideia. São, se não me engano, 16 ou 17 módulos. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, que é top demais, são os bônus que você ganha aí se você adquirir o Canva para negócios. Olha só a quantidade de bônus que vai, assim, te ajudar demais, tá? Arquetipos de marca. Stories criativos. Você vai aprender a fazer os seus stories. Gestão de mídia social. Landpage. Você vai profissionalizar aí as suas publicações, o seu negócio, beleza? WhatsApp Business. Você vai aprender a trabalhar com esse WhatsApp. Organização e planejamento. Galera, isso aqui também é outra coisa muito importante. Por quê? Porque vai afetar diretamente a sua produtividade. Então, fique ligado nesse bônus aqui também, que a produtividade vai te colocar, vai colocar mais dinheiro no seu bolso. Vai fazer você trabalhar com mais facilidade, mais rápido e ser mais profissional. Então, olha só. Organização e planejamento. Brand e posicionamento. Isso aqui é essencial para quem quer crescer na internet. O que é brand? É marca. Você tem posição. Você aparecer como autoridade. Então, isso aqui também é essencial. Profissão gestora de tráfego, que eu comentei também, bacana. Conteúdos que vendem. Social mídia. Copy para Instagram. Conteúdo viciante. Especial de Natal. Templates editáveis. EPECs aqui com imagens PNG para você colocar nas suas publicações. E Reels na prática. Então, assim, galera, esse curso aqui é essencial para você que quer profissionalizar o seu negócio, para você que quer de fato ser um diferencial na internet, ter um Instagram profissional e aprender a utilizar as ferramentas infinitas que o Canva possui. Então, assim, indico demais, tá? Funciona muito bem. Você aprende muito bem. As aulas são totalmente atualizadas, beleza? Inclusive, tem o passo a passo, tudo bonitinho. E não tem segredo nenhum seguindo esse passo a passo, seguindo a metodologia da Renata. Então, assim, você que quer crescer, que quer ter um perfil profissional, que quer se portar com um brand forte, uma marca, uma autoridade na internet, esse curso vai te ajudar, sim, de uma forma excepcional. Enfim, galera, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha ajudado você a esclarecer, a clarear sua mente em relação ao curso Canva para Negócios. Lembrando que o link com desconto estará na descrição do vídeo. Você clicando aí e adquirindo, você já tem acesso total no mesmo instante, beleza? Inclusive, se você adquirir aí, você tem sete dias de garantia. Então, Alex, não gostei do curso. Não se preocupa. Você tem sete dias de garantia. Então, você não vai perder o seu dinheiro. Apesar de que, eu tenho certeza que se você adquirir, você vai amar esse curso. E vai ficar com ele por muito tempo aí, aprendendo. Até mesmo porque ele sempre tem aí as atualizações. Você nunca vai ficar para trás. Então, essa é a minha indicação. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like. Deixe um comentário aí embaixo se esse vídeo te ajudou, se você se decidiu. Se você viu como verdadeiramente funciona o curso Canva para Negócios. Porque deixar no comentário estará ajudando o nosso crescimento. Quero também, galera, deixar esse vídeo aqui do lado, pacote de templates para marketing digital. É assim, essencial e excepcional para você deixar aí o seu Instagram profissional com esses templates prontos. Beleza? No mais, muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Valeu!